Linhas gerais, aquilo que Heidegger está chamando de terra, são as estruturas imutáveis dentro das quais nós fazemos as nossas escolhas. Quer dizer, todo mundo há de concordar que a liberdade é uma questão bastante relativa. É claro que a gente tem liberdade para escolher os nossos caminhos, mas esses caminhos, se não forem dados, a gente não tem como optar por eles. Uma cidade que não tem um conservatório público, vai ter um contingente de pessoas, um contingente muito pequeno de pessoas que escolhem fazer música, escolhem estudar música. Ou seja, a nossa liberdade é, de fato, condicionada por aquelas estruturas que nós não temos como modificar. A essas estruturas a gente dá o nome de terra, seguindo Heidegger de maneira grosseira. O mundo não, o mundo já é aquele espaço onde o ser humano se instaura, onde ele deixa a sua marca, onde ele controla as suas decisões e onde ele organiza as suas tarefas. Onde a gente precisa analisar essa questão da hostilidade é justamente nesse segundo lugar do mundo. Porque a hostilidade da terra, bom, a gente não tem muito o que fazer com ela. Mas a gente pode organizar o nosso mundo humano de maneira a minimizar essas dificuldades que a terra traz. Nós temos algumas possibilidades de prever dificuldades que a gente vai enfrentar e, a partir da previsão dessas dificuldades, criarmos estruturas que possam, eventualmente, proteger quem a gente acha que deve ser protegido das hostilidades da terra. Se a gente não liga para isso, a gente deixa que esse mundo humano se torne, então, hostil. E eu estou falando, sim, das nossas crianças, jovens e adolescentes que estão estudando música. E por uma escolha nossa, o nosso mundo não tem uma participação muito efetiva da linguagem musical. A linguagem musical é das artes a menos compreendida, a menos discutida, a menos debatida. Muito poucas pessoas na nossa sociedade tiveram a oportunidade de ter um instrumento em mãos com um instrutor eficiente que pudesse explicar para elas como tocar esse instrumento. Evidentemente que uma parte muito pequena dessas pessoas continuou seus estudos a ponto de poder entender o que significa um estudante de música. E proteger esse estudante de música de situações que possam criar dilemas psicológicos, às vezes, graves, por causa de exigências descabidas feitas por quem não entende o processo e não entende, portanto, o que pode ser exigido de um estudante de música.